A CIDADE NO BRASIL A arte que eu mostro vai vir assusta o nome que inspira a expressão de todas as idades e iríamos reunirá filmes, cineastas e atras. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Se a cruz é salvo e de novo pego Glória a pena de alguém Vendo no Paracanjo E assim eu só morri Para de fato eu sou capaz Sou lúdida e verão Lá, com o meu lado, com o meu lado Se a cruz é salvo e de novo pego Se a cruz é salvo e de novo pego E assim eu só morri Eu sou lúdida e verão 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 Vou me on for my knees I can't get it back Come on if we can't Lose, don't do Never mind if we're losing I don't know how to do I can't hear you all so lonely now I'm so lonely, stay back So grand Better, better, better than me I'm so lonely 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 So we can't get you just a man Cause we seem to understand The other sea Just a dream, baby I can't hear you all so lonely I can't hear you all so lonely I can't hear you all so lonely I'm so lonely I don't know how to do I can't hear you all so lonely It's gonna be the Poxa, eu acho esse dia tudo o que está imaginando, ele está em cada um de nós, sempre. Poxa, eu acho que você está em cada um de nós, ele está em cada um de nós, ele está em cada um de nós, ele está em cada um de nós. Poxa, eu acho que você está em cada um de nós, ele está em cada um de nós, ele está em cada um de nós. Poxa, eu acho que você está em cada um de nós, ele está em cada um de nós, ele está em cada um de nós, ele está em cada um de nós. Poxa, eu acho que você está em cada um de nós, ele está em cada um de nós. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Poxa, eu acho que você está em cada um de nós. Então vamos olhar para a Meldares de Machado. E se você está em cada um de nós. Poxa, pouco outra. Eu quero ser um bom prager. Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.